Se você gostaria de saber quais comentários uma determinada pessoa fez em todas as publicações que você já fez aqui no seu perfil do Instagram, então fique aqui neste vídeo, que eu vou te assinar a como ver em forma de lista todos esses comentários, beleza? Por exemplo, você pode vir aqui e ficar checando aqui postagem por postagem, só que às vezes você tem umas 200, umas 500, 2 mil, 3 mil postagens, e você não vai querer estar verificando uma por uma para saber quais comentários uma determinada pessoa fez. Então, para você ver isso, é muito simples. Você vai vir localizar o perfil da pessoa, certo? Eu vou entrar no da Vanessa aqui, mas você vai localizar o perfil dela, certo? A pessoa que você vai querer ver esses comentários. Aí aqui no perfil da pessoa, você vai vir aqui nesses três pontos aqui em cima, vai vir aqui em ver atividade compartilhada, vai vir aqui na opção de comentários, e vai vir nessa segunda opção. O meu está em inglês, mas o seu vai ter aqui comentários feitos por ela, beleza? Ou por ele. E pronto, aqui vai aparecer a lista de todos os comentários que essa pessoa já fez aí nas suas publicações.